Olá, minha galera do YouTube Estou aqui com mais uma pescaria O Nenegão Pescador Do Lá Pesca Uma WMG Aí, ó Vamos ver o que nós topa aí, viu, galera Os peixes estão jogando mais na raseira de lá Que aí, você vê até o meio da rede aí Você vê o chicote estralar Na hora que pesar e fala, viu, Nenegão Sentir os telecos Sentir uma vibradinha em fala As comataboa As lajas, as tabas Vamos ver o que nós topa aí, viu, galera Nós topa aí Vamos ver, hoje aqui está uma ventania Pescar hoje está meio complicado Está ventando É normal Pescareiro, o cara que é pescador Ele tem que encarar vento e chuva Sol, vento Friagem, tudo que tem que encarar E aí, Nenegão Pesou Pesar e fala Vamos tirar as lajas As tabas aí, ó Vamos ver, viu, galera Vamos ver o que nós topa Vamos dar um salve aqui lá para o nosso amigo lá O Zé de Rogério Alô, Zé de Rogério Filho dele aí, chamado César E Altino Os pescadores aí de baixo Da galera de baixo aí Receba o salve aí, viu Do La Pesca Maga MG Dá um salve aí também lá para a Carlita Lá da Mangaveia Carlita lá da Mangaveia Receba um salve aí Do La Pesca Maga MG Salve aqui lá para a Mangaveia também Zé de Geraldo Nossa amiga aí Geraldo também Tem o Zé de Geraldo e tem o Geraldo Receba aí o salve aí do La Pesca Maga MG E é isso aí, viu, galera Você que está gostando aí Já deixando aí seu like Seu comentário Mandar um alôzão aqui para o Nossa amiga aí Barqueiro Ulisse A pedido de Ulisse aí Mandar um salve aí para a Fernanda Bianca E Júnior Receba o salve aí A pedido aí do nosso amigo aí, ó Rony Sheba Mandando um alôzão aí para o nosso amigo aí Braulio Lá de Belo Horizonte Tá aí A pedido do Rony Sheba Receba aí, Braulio Seu salve aí, viu A pedido aí do nosso amigo aí também Vamos mandar um salve aqui Lá para Isaia Nunes Lá em São Paulo Tá lá É com o terreno nosso aí Se encontra lá também, viu Mandando um salve aí para o nosso amigo aí Nazão De Belo Horizonte É Manguense E tá em Belo Horizonte, viu E vamos ver o que nós topa aqui, viu Pesar e fala, viu, negão Galera, sentir a emoção aqui Se tem daqui para lá Que o chicote estrala, viu, galera Poucai Douradona Meta a cara aí É só o pipoco das bichas Olha os cangas Douradona bruta aí, viu Arlagem Arstaba Vamos ver Se nós topa Ó Ela quer do meio da rede para lá Ó Lá adora, adora, legal Olha o tamanho da máquina Veio da rede para lá Que o chicote estrala, rapaz É Se tem que ficar aí até o final da rede Teve aí Prazer de presenciar Vem outro, ó Ó Pacote Tá mandando as marcas Ah, menino É o chicote estrala Tô Douradão bom aí, viu, galera Vou tá mostrando o que nós pegou aí também Das pescarias aí, ó Nós topou demais cedo aí E vamos ver, viu Vai deixando aí seu like Seu comentário aí Se inscrevendo e compartilhando aí pra galera, viu Tá recebendo aí seu salvo Douradão bruto aí, ó Só recebeu a mainha 14 na cara Receba, papai Um douradinho desse daí Eu gosto Vou mostrar aqui, viu, galera Chegou no final da boia aí, ó A boia nossa aí, ó Vou mostrar aqui Que a pescarinha dessa daí Eu gosto Vamos ver o douradinho aqui Que eu gosto Tá mandando os meninos Tá mandando as criancinhas aí, ó Eu gosto Aí pra você ver, ó Mostrar de mais cedo Só os cavalos, ó Só o tamanho desse cavalo aqui, ó Pescarinha autorizada, rapaz Aqui é de cima da bitola Aqui só pesca só com maia boa 14 acima Tá pescando com maia miúda aí, não De 14 abaixo aí, galera A maia é proibida Por lei E a catouzinha que nós pesca aí, ó Manda um alô pra galera lá de baixo, negão É, vou mandar um alô aí também Pra galera lá de Carinhanha Recebo aí o salvo do La Pesca Também a galera de Malhada E também quero mandar um salvo aí Pra galera do YouTube Que assiste meus vídeos aí Que tá aí me ajudando Só tenho a agradecer, obrigado Valeu, fica com Deus Isso aí E se vê que nós merece aí Compartilha pra tá ajudando, viu Então vai ficando pelo aqui, ó Ó o tamanho das crianças aí, ó Douradinho Eu gosto E é isso aí Tchau, obrigado